Balancete e razonete. Balancete é uma relação de contas extraídas do livro Razão com seus saldos devedores e credores. A soma dos saldos devedores deve ser igual à soma dos saldos credores. Existem vários tipos de balancete, com duas, quatro, seis ou oito colunas. Razonete. O razonete nada mais é que um razão simplificado. É de grande utilidade no ensino da contabilidade, pois através dele é possível controlar o movimento de todas as contas utilizadas na escrituração de maneira bem simplificada. Sendo assim, para controlar o movimento das contas, em substituição ao livro Razão, didaticamente, podemos utilizar gráficos em T. Ele será empregado para controlar o movimento individualizado das contas. O lado esquerdo do razonete da conta caixa é o lado do débito, onde serão lançadas todas as importâncias que representarem débito de caixa. No lado direito, lado do crédito, são lançadas todas as importâncias que representarem crédito de caixa. O razonete funciona como um razão simplificado, conforme já afirmamos, pois seus lançamentos são extraídos do livro diário. São utilizados tantos razonetes em T, quantas são as contas utilizadas na escrituração do diário. E lançamos os valores no débito ou no crédito das contas conforme estas estejam debitadas ou creditadas no diário. Para facilitar a identificação de onde obtivemos os valores, colocamos à esquerda de cada valor o número do lançamento do diário de onde foi extraído. Após elaborados os razonetes, somamos os movimentos de cada conta, a exemplo do que fazemos no livro Razão, e levantamos o balancete de verificação. . . . .